oi gente fazer um vídeo aqui pra vocês mostrar algumas florzinhos que está aberta aqui tá aí você deixa seu joinha compartilhe com seu amigo se inscreva no meu canal olha aqui ó eu tenho 11 horas aqui plantada aqui ó ó tá cheio de botõezinho a gente ela ela não dá a floração no momento tudo junto né tem outro botãozinho aqui dessa flor aqui ó mesmo senhora e está plantada no carrinho que eu aqui debaixo da árvore e essa daqui com muitas flores né com francesco balde ó como ele cresceu quem se lembra no primeiro o segundo vídeo meu que eu mostrei esse ó ele tava bem pequeno ó como tá enorme aqui ó no meu carrinho aqui ó aí esse aqui também que é um laranja olha já deu muita flores agora está somente com duas eu tenho esse aqui comigo ninguém pode do miúdo gente esse daqui não é matinho não viu ó da semente daqui desse daqui ó nasceu aqui ó como ele tá bonito as flores as folhas dele bem verde é comigo ninguém pode do miúdo né e aqui eu tenho aqui essa belezinha com três florzinhas borduega três florzinhas ó como ela cresceu também do último vídeo que eu mostrei soltou bastante rama olha logo tem que dar outro vaso pra ela né aqui eu tenho meu arranjo que eu fiz ó meu arranjo com francesco balde e a espada de santa barba aqui no pendente tem uma flor pendente aqui ó tem rosinha do sol variegata olha como ela tá lindinha ó tá com duas florzinha tem o esse também tá novo não tá dando flor tem a rosinha do sol aqui que eu tenho no vaso e tem plantado no chão só tá com um botãozinho tem meu couro frito aqui que tá maravilhoso tá pendente gente olha ele fica pendente né e eu tenho também essa daqui ó como ela cresceu pelo último vídeo que eu que eu mostrei olha que ela eu achei que era as duas era branquinha mas não é gente tem essa branquinha e tem essa rosinha e e veja como elas gostam da chuva né ao último vídeo ela não tava assim quem se lembra deixa seu joinha ó e esse aqui também gosta de chuva gente fiz outras mudinhas desse outro aqui é outra cor a outra também que eu quero mostrar que tá maravilhosa que tem que aparecer é minha paranaguaense olha como tá linda gente muito linda esse vaso meu esse vaso aqui tem uns sete meses já suculento demora a crescer né gente mas ela tá muito linda e aí eu tenho muitas flores aqui olha muitas flores e também que tem que mostrar é esse olha lá que lindo que ele tá cheio de florzinha só tá pegando aqui já bem né e ele vai ficar meio sentido com a do sol mas ele tá lindo com muitas flores então se você gostou deixe seu joinha se inscreva no meu canal e e seja muito bem vindo e até o próximo vídeo